Hoje, dia 7 de novembro, tivemos duas sessões em sequências, a 33ª às 5 da tarde e a 34ª às 19 horas. João Anderson, nessa sessão eu apresentei duas pautas. Uma moção de aplausos para o Alto Garcense, Fernanda Santos Dourado Radman. Venho trazendo aí, nesse momento, uma alegria de contribuir um pouco da história dela e reconhecer pelo nosso município o feitio que ela teve em relação ao outubro rosa. Ela desenvolveu um projeto onde, há tempos, nos dois últimos anos, ela sensibilizou com a situação das tias dela, que teve uma perca das duas em relação ao câncer. E ela gostaria muito de movimentar algo em relação para que ajudasse mulheres que estivessem na mesma situação. E desenvolveu um projeto chamado Dilce, onde ela contribuiu com todo o lucro de uma venda de batons da marca Mary Kay, que ela é empreendedora. E, gratuitamente, ela doou esses batons para a POR, em Rondonópolis, onde atende pessoas, mulheres daqui de Alto Garças, que também se encontram em tratamento do câncer, e até mesmo as mulheres da região que são atendidas em Rondonópolis, na associação. E, como estava no outubro rosa, a gente não teve esse tempo hábil para colocar aí essa moção nas proximidades do final do outubro, eu deixei para incluir nessa primeira sessão que nós tivemos. Então, a moção de aplausos foi para ela por esse ato nobre e, principalmente, por ela preocupar em levar a autoestima para as mulheres que sofrem nesse momento. E, na mesma sessão, eu apresentei uma indicação também, mudando de cor aí, de outubro rosa para novembro azul, mudando as cores, mas não a preocupação da causa. Trago agora aos nossos gestores, nosso secretário de saúde, nosso secretário de assistência social, uma sugestão para que eles trabalhem em conjunto, levando aí ao conhecimento da população, buscando atenção principalmente dos homens, nesse novembro azul, onde que é específico para o tratamento de próstata, o câncer de próstata, um dos cânceres, o segundo câncer que mais mata no país os homens, pois é preocupante e a gente tem que dar atenção nesse momento. Então, realizar eventos, colocar aí em prática as cartilhas, as palestras e tudo que for de lembrança ao novembro azul, principalmente em buscar a atenção deles para estar participando dessa saúde, buscar a saúde, buscar estar saudável na saúde de cada um deles. A respeito da Energiza, que teve recentemente aqui em nossa cidade, para falar a respeito da nossa situação, o que foi decidido? Janderson, também dia 3, agora de novembro, teve essa reunião onde que representantes da Energiza de Alto Garças, teve o senhor Mardes e o senhor Cristiano, esteve presente no gabinete do prefeito, numa reunião que o próprio prefeito convocou e eu fui chamada para estar participando, representando o Legislativo. O senhor Mardes, mas o senhor Cristiano, nos apresentou projetos que estariam sendo desenvolvidos apenas em 2024. É uma obra que chega a uma segunda linha de rede para o nosso município, caso a nossa primeira rede de energia, que vem de Couto Magalhães, entre em algum atrito ou alguma deficiência, deixando o nosso município sem energia. Essa rede, essa extensão de rede da segunda linha que chega no município, possivelmente estará com obra em 2023 e até o próximo ano de 2023, nessa mesma época que estamos, tudo indica que estará já ativa. Isso, com certeza, Janderson, foi efeito das reclamações que tiveram no SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Energiza, algumas atitudes tomadas também pelo Ministério Público e, principalmente, essas cobranças que nós, do Legislativo e do Executivo, vêm desempenhando a favor da nossa população. Então, vamos lá.